Cinco dicas pra que você possa escalar o seu escritório de advocacia. Qual foi a primeira, né? Foi a questão da produção de conteúdo. Falamos ontem bastante sobre como produzir conteúdo pro Facebook, pro Instagram, né? Da importância de você ter uma agenda de conteúdo. Não só ter uma agenda, mas ser constante, né? A dica dois, nós falamos da produção de conteúdo pro YouTube, que também é uma ferramenta incrível. Aliás, o YouTube é a segunda ferramenta, né? É o segundo buscador, né? O YouTube, ele só perde pro Google, né? Na questão de busca, de pesquisa. Depois nós falamos da terceira oportunidade, né? Lista de transmissão de WhatsApp, que é a ferramenta que, digamos, pode trazer um crescimento considerável ao seu escritório de advocacia muito rápido. Porque ela ativa, né? Todos aqueles clientes antigos, aqueles processos antigos, aqueles processos arquivados. A quarta dica, nós falamos do Google Ads, né? De ser, de ter uma campanha de Google Ads, né? Ser minimamente constante no Google Ads. E a quinta dica, nós falamos dos escritórios digitais. O escritório, basicamente, hoje, que é um celular, internet, certificado digital, um computador. É o básico. Nós falamos, basicamente, dessa estrutura, né? Do escritório digital. Tchau.